Eu estou aqui à beira do gramado, acompanhando a decisão do Torneio Lúcio Paulo em alusão aos 62 anos de porteiros, de emancipação política do nosso município. Eu estou com os nossos representantes máximos, o prefeito Fábio Queiro Cargoso e o vice-doutor Amigo. Fábio, primeiro falar sobre a importância da atividade de esportes também para a juventude aqui. Olha, hoje é um problema não só social, é um problema de saúde, como também social. A questão da ocupação dos jovens. E o esporte, ele atrai o jovem para o que é bom. Ele atrai tanto para o lazer como para a saúde. Então, a gente que é responsável pela administração, nós temos que entender e saber e intensificar o incentivo para o esporte. porque através do esporte, através dessa brincadeira saudável, a gente pode retirar um pouco essa juventude do que não presta, do mau caminho para eles. Então, vamos estimular o esporte, vamos fazer com que o esporte cresça no nosso município e assim a gente vai ter uma juventude mais saudável, se Deus quiser. Participando também aqui das festividades, eu estou com o doutor Amigo. Doutor, o que é para você estar presente em todos os momentos da vida do porteirente? Primeiro de tudo, a paixão do porteiro. E acima dessa paixão, está aqui a vontade de estar junto e orgulhoso de fazer parte dessa composição partidária. Está ao lado do companheiro Fábio, nosso grande representante, nosso grande maestro na administração do porteiro, a quem o município muito deram. E um grande exemplo dos nossos administradores, de todos que por aqui passaram. Hoje, o porteiro é grande, graças a esses grandes administradores. Todos tiveram a sua importância em buscar melhorias, em buscar cada vez mais melhorias. Um paixão. Os que passaram por aqui, como Fábio, como Manel e agora voltando de novo para Fábio, mostra que todos estão buscando, cada dia, cada dia, sem medir esforços, as melhorias necessárias para o nosso município. Nós agradecemos a participação do prefeito e também do nosso prefeito. Trouxe o portão aí, prefeito. E deixamos aqui o nosso abraço a todos os conferências, também uma mensagem do nosso porteiro agora, 62 anos que vai acontecer ainda os pênaltis.